Pala 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 Pará-la-la-la-la Fala galera, o programa de hoje está imperdível. Aqui você fica por dentro de tudo o que rolou nos melhores eventos. E agora, só para vocês terem uma ideia, nós vamos assistir um clipe com um pedacinho do que vai rolar no programa de hoje. E agora, só para vocês terem uma ideia. E agora, só para vocês terem uma ideia, nós vamos assistir um clipe com um pedacinho do que vai rolar no programa de hoje. E agora, só para vocês terem uma ideia. E agora, só para vocês terem uma ideia. E agora, só para vocês terem uma ideia.